Fala, galera! Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, para contar para vocês como foi o TFF. Foi uma semana super intensa, cheia de atividades e muita gente massa compartilhando e pensando diferentes coisas de como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Uma programação cheia de diferentes temas como marketing digital, empreendedorismo social e desenvolvimento de negócios com propósito. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes de compartilhar em relação a esse desafio, é a quantidade de pessoas, de jovens de diferentes países que vêm para cá com o mesmo propósito, aprender juntas. Cada um trouxe seu conhecimento, a sua cultura e trocou isso ao longo dos dias, ao longo das oficinas, pensando juntos em estratégias, fluxos, processos que possam contribuir para melhorar a cadeia de produção de alimentos. É da semente até o drone, é high-tech, tecnologia, inovação, criatividade e tudo isso com muito propósito. Tudo isso com uma preocupação social muito grande. Diferentes pessoas de diferentes países com suas culturas, apresentando suas realidades e como resolver os problemas de uma forma sustentável e colaborativa. Os primeiros cinco dias foram feitos com a junção das pessoas que estavam participando em grupos e junto com mentores e professores, pessoas especialistas em diferentes temas, foram desenvolvendo a cada dia um projeto. E esses projetos foram apresentados no final e teve até uma graduação, tipo uma formatura para apresentar esses projetos. Os melhores projetos dessa semana, dessa jornada acadêmica, foram apresentados também no Summit. O Summit é a apresentação das dez equipes finalistas, aquelas que participaram do desafio lá no site há tempos atrás. E no último dia a gente teve a oportunidade de ouvir a apresentação dessas equipes finalistas e acho que o que me toca é perceber o compromisso dos jovens com as realidades sociais dos seus países. Então, conhecer a equipe do Gana, da Nigéria e ver como eles mergulham na realidade dos países deles e buscam soluções. Teve uma equipe que trabalhou com caracóis, outra equipe que desenvolveu um iogurte com suplementação de vitaminas. Às vezes a gente acha que a nossa ideia é simples ou ela é pequena ou ela não é legal. Às vezes a gente acha que está num desafio em inglês, por exemplo, a língua pode ser uma barreira. Mas aqui a gente percebe que não há limites para a colaboração. Não há limites para a gente trabalhar juntos. Então, mesmo as pessoas que não tinham muita segurança com o inglês, receberam ajuda para escrever sua apresentação, como apresentar isso. E foi muito legal. É um ambiente fraterno, um ambiente em que as pessoas se sentem acolhidas, mesmo com todas as suas diferenças. Vale muito a pena conhecer esse movimento do TFF. Vale muito a pena fazer parte dessa rede de jovens que busca empreender de uma forma social, de uma forma positiva, de uma forma impactante. E é óbvio que ninguém sabe todas as respostas. É óbvio que nenhuma das dez equipes tem a resposta para alimentar todo mundo. Mas juntos eu tenho certeza que é muito mais fácil chegar nesse objetivo que a gente quer, que é combater a fome no mundo, ampliar o acesso aos alimentos, facilitar a vida dos agricultores familiares ou pequenos agricultores, para que a gente tenha uma cadeia de alimentos que seja sustentável, que seja colaborativa e que seja inclusiva. Então, gente, com o TFF a gente percebe que não é só no Brasil que as coisas estão acontecendo, existem diferentes realidades sendo transformadas e os jovens estão sendo protagonistas disso. Não só os jovens, como as mulheres. Então, conta aí pra gente se você tem uma ideia, um projeto, um sonho que ainda está no mundo das ideias, materializa isso, chama os teus amigos, continua acompanhando as atividades do desafio, porque ele acontece anualmente, como também segue a gente em todas as redes, acompanha assim como a gente está aqui esse ano, quem sabe no ano que vem a gente vai estar de novo. e muito, sei lá, estou muito feliz, gente, estou muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando isso com vocês, vivendo isso com vocês e é nosso. Beijo no coração. Tamo junto. Tchau, tchau.